Sair da cidade para investir no campo buscando renda e qualidade de vida foi iniciativa de um jovem casal do município de Salvador do Sul, no Vale do Caí. Com o apoio da Emater, o casal está investindo no cultivo de uma variedade de tomate. O resultado você confere na reportagem. A busca por uma maior qualidade de vida, com uma rotina menos atribulada. Foi isto que fez o casal Humberto Rocheid e Júlia Lech, de Salvador do Sul, mudar completamente de Ares no começo de 2020. Na época, empregados na Tramontina, em Carlos Barbosa, não ganhavam mal e tinham estabilidade no trabalho, mas não se sentiam completamente satisfeitos. Foi aí que surgiu a ideia de retornar para a propriedade da família de Júlia, com uma ideia meio diferente na cabeça. Cultivar tomates grape. Na verdade, a nossa ideia de fazer já veio desde 2014, 2015. Só que, como eu comentei, não tínhamos capacidade de fazer. Quando surgiu, fizemos. Só que, com certeza, estávamos bem. Trabalhávamos na indústria. Eu, a Júlia, o meu irmão, o Arthur, trabalhávamos tudo na indústria. Os bolsos estavam bem, que nem a gente comentou. Não teríamos problema de continuar lá, né? Mas a gente sempre teve aquela veia meio de empreendedor, né? Porque eu vou ficar enchendo o bolso de um se eu posso encher o meu um pouco mais, né? E aí, tamo aí com os tomatinhos, que foi uma boa ideia. Na verdade, foi ideia de um outro cara que estava nos auxiliando. A gente tinha pedido alguns orçamentos pra ele já. Daí ele que falou, ó, pesquisa um pouco sobre tomate grape. Vocês estão perto de Porto Alegre. De Caxias. É um pulo pros dois polos. É um bom lugar pra venda. Daí a gente foi atrás e viu que era uma boa ideia. E botamos a cara nos estudos. Sem muita experiência na área, a dupla se aliou ao irmão de Humberto, Arthur, buscando apoio da Ematerascar, de outros agricultores e de uma empresa ligada ao setor, que viria a fornecer todo o material que estruturaria as estufas, de plásticos a peças metálicas, passando por vasos, substratos, canos e sementes. As dificuldades, assim, foram sendo superadas aos poucos. Não, dificuldades todo mundo tem no comércio, né? Pra nós, então, era mais ainda, né? Sim, contávamos com a ajuda da Ematera aqui de Salvador do Sul, mas também tínhamos a iniciativa privada, como a gente comprou quase tudo com o mesmo fornecedor, o pessoal lá, eles têm agrônomo também, eles vieram no começo, muito WhatsApp também, porque pandemia na época complicada pra presencial, né, pessoal, o que acontecia. Hoje já tá um pouco mais tranquilizado com as vacinas, inclusive, mas apoiamos bastante, sim. Tanto que quando você veio fazer a matéria, tinha, olha, umas 500 plantas menos. Hoje a gente já tá um pouco mais experiente, mas a gente sempre vivendo e aprendendo, e toda hora acontece alguma coisa nova, e tamo aí pra tudo novo que vier, e lá no futuro, quem sabe, não aconteça mais nada, nem imprevisto. A pior coisa foi a gente pegar a manha da fertilização, que é, ah, tem que botar o adubo na água, mas daí a planta come quanto, quanto, daí a gente tem as medidas lá, o EC, quanto adubo eu tenho que pôr na água, e quanto que eu sei que a planta vai comer. Aí, de anublado, não pode dar adubo, porque ela não, não sei se, não trabalha. Não tem sol, não faz matos índices. E daí a parte do manejo, do tutoramento também, como é que a gente vai, a planta pode chegar a 8 metros, como é que a gente vai conduzir ela, pra ela viver durante 8 meses. Então, foi a parte mais difícil, eu acho. Mas também teve, que nem a gente comentou antes em particular, fungos, a gente apanhou pra um fungo também no começo, só que aí é assim, cara, como é que eu vou te dizer, existe genética e genética, né? Então às vezes paga mais caro pra ter uma genética boa, e se incomodar menos. Isso também, hoje em dia, é um facilitador enorme, né? Investimento que vale a pena. Só que assim... Investir numa semente um pouco mais cara, mas a empresa, a marca da semente, ela trabalha, estuda em cima daquela genética, melhora ela, pra facilitar a nossa vida também. E também a gente chega com um produto no consumidor final de outro nível também. Parceira do casal, a Ematera RS Ascar, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado foi fundamental na hora de dar segurança no processo que consolidaria o empreendimento. Nós iniciamos o trabalho aqui a partir do momento que o Humberto, a Júlia e o Arthur nos procuraram lá na Ematera pra justamente manifestar essa ideia que eles tinham de começar com o trabalho na agricultura, né? Então qual foi a nossa primeira preocupação? Foi enquadrar eles no PRONAF, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Pra fazer isso, nós precisamos emitir a DAP, né? O Documento de Aptidão ao PRONAF. Então nós reunimos documentações, conversamos com eles e viabilizamos esse documento pra daí sim ter início à contratação do crédito, né? Conversar com o agente financeiro, fazer o projeto de crédito em si, pra viabilizar a liberação do recurso, parte do recurso, né? Pra depois iniciar a construção da estufa. Atualmente, com 2.300 plantas espalhadas em uma estufa de 990 metros quadrados, o casal projeta colher uma média de 7 quilos por planta ao final da safra. Um produto livre de agrotóxicos, manejado com caudas naturais e armadilhas biológicas, que é entregue em mercados locais, na Serra Gaúcha e na Grande Porto Alegre. Bom, essa ideia do tomate grape, ela é fantástica porque ela soma junto com o município, né? Nós temos aqui um município bem diversificado, um município que tem criações, ovelha, bovinos, peixe muito forte, e a olericultura tá crescendo. Só que os jovens aqui, eles se desafiaram justamente num cultivo diferente de todos os outros, que é o tomate grape, que tem uma aceitação muito grande, tá crescendo bastante no mercado, porque ele é bonito, porque ele é doce, porque ele tem bom tempo de prateleira, digamos assim, conservação. Então, eles se desafiaram a procurar esse cultivo. Nosso trabalho orientativo pra mercados, pra buscar fornecimento deles aqui pra merenda escolar, que é a chamada pública que vai começar no próximo semestre a ter fornecimento, e eles vão se enquadrar nisso. Então, nosso trabalho é nesse sentido, de ser um agente facilitador. Assim como eles começaram a fornecer, a entrar na SEASA, nós tivemos que emitir a DEPIC, que é o documento que certifica lá pro agricultor entrar na SEASA, que ele tem produção própria, enfim, né. Mas tudo isso só é possível, porque o perfil dos jovens aqui é um perfil que, pra nós, é o que vai ficar na agricultura, que é o jovem extremamente interessado, dedicado, conectado, e que principalmente busca conhecimento. Esse é o perfil de quem vai ficar na agricultura. E o nosso trabalho, enquanto ematéria, é justamente facilitar com que toda essa engrenagem funcione, porque o mérito do trabalho, obviamente, é todo deles, né. Estamos contentes, senão a gente não estava mais aqui. Estamos contentes. Assim, com certeza, não é fácil no começo pra ninguém, né. A gente deixa, às vezes, de fazer o que queria fazer pra fazer o que tem que fazer. Tem que ser feito aqui. Mas isso faz parte. Isso faz parte. Vale a pena. Se tu quer, tem. Sempre tem que apertar um parafuso aqui, cortar ali, ou fazer uma manutenção de irrigação. Sempre tem serviço. Mas, claro, o cara se ajuda, né. Ele também precisa de uma folga de vence quadra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma